É o seguinte, todo mundo parado aí, hein? Não quero ver ninguém se mexendo. Todo mundo no chão, todo mundo no chão. Não quero ver ninguém se mexendo aqui. Todo mundo no chão. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. No chão. É isso aí. Pega a sacola. Pega a sacola e vai pra trás do botão. É, no chão. Anda. É isso aí. E pega todo o dinheiro da gaveta, entendeu? É, no chão. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Pega aí, devagarzinho. Tá legal. Pega-se. Tá legal. Traz a grama pra cá. E faz o que eu digo. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, mano. Essa é a sacola de pranto. É, é isso aí. Anda lá. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo. Vai enchendo a sacola. De perto. Acabou. Vai te achar. E aí, quero ver todo mundo. Pega no chão. Ninguém levanta, não. Ninguém levanta. Todo mundo no chão. É isso aí, hein? Qual é a divisão, soldado? É a primeira blindada. Hansen, peito de ferro? É. Eu também, hein? Meu Deus, Betalha. Tanta honra. Meu Deus, não é possível. Você de lá. É. Tá tudo bem. É, mãe. Me procura qualquer coisa, hein? Meu Deus. Aqui é Sheila Daniels, noticiário e testemunho ocular. E estou falando com um recém-prisioneiro de guerra e herói, Ed Keller. Ed, pode nos contar o que aconteceu hoje na companhia Peterson Poupance? Bom, perto das duas e trinta, eu estava no banco. Estava tentando obter um empréstimo e houve o roubo. Não consegui um empréstimo porque disseram que não havia muita coisa no meu cadastro. Tudo bem. Corta, corta. Eles tiveram... Você acha que pode nos informar sobre o roubo? Eu acho que é o que as pessoas querem ouvir. Certo? Ah, desculpe. Aqui é Sheila Daniels, noticiário e testemunho ocular. Estou falando com Ed Keller, um recém-prisioneiro de guerra e herói também. Ed, pode nos contar o que aconteceu hoje na companhia Peterson Poupance e empréstimo? Ah, perto das duas e trinta, o banco foi roubado. Por dois homens que alegaram ser veteranos. Veteranos? Ah, sim, senhora. Alguns de nós estão vivendo tempos difíceis desde que voltamos. E eu estava tentando obter um empréstimo e tem sido muito difícil para mim. Tudo bem, David. Apaga esta aí, né? Você está no hospital? É, Ed. Aqui é Sheila Daniels, noticiário e testemunho ocular. Estou falando com um recém-prisioneiro de guerra e herói, Ed Keller. Ed, pode nos contar o que aconteceu hoje na companhia Peterson Poupance e empréstimo? Foi roubada. Meu Deus do céu! Eu morro de medo!